Passei bem de ontem pra hoje Obrigado por se preocupar Não senti, não sofri, nem morri Depois de me deixar Acordei, fui na padaria Comprei pão pra tomar meu café Era só mais um dia depois que você deu no pé Quando a noite chegou, soltei, orgulhoso Se arrumou Foi parar num barzinho de música ao vivo E o meu dia perfeito acabou E o cantor da noite, só nas modas sofridas Foi cantando as fases da nossa vida Meus amigos, quando cê não vai aguentar Foi aí que tocou evidências E eu bêbado, comecei a ligar E pedi pra voltar Quando a noite chegou, soltei, orgulhoso Se arrumou Foi parar num barzinho de música ao vivo E o meu dia perfeito acabou E o cantor da noite, só nas modas sofridas Foi cantando as fases da nossa vida Meus amigos, quando cê não vai aguentar Foi aí que tocou evidências E eu bêbado, comecei a ligar E eu bêbado, comecei a ligar E o cantor da noite, só nas modas sofridas Foi cantando as fases da nossa vida Meus amigos, quando cê não vai aguentar Foi aí que tocou evidências E eu bêbado, comecei a ligar E pedi pra voltar E pedi pra voltar E pedi pra voltar